Neste mundo onde a vida é forte, neste mundo de ameaças que a morte é o resto. Agent Shadow, perdemos contato com o Agent Rouge. Fique para o distrito de agosto imediatamente. Capítulo 3 Esses são dois. Justiça o seu jumento. Segundo tempo, você pode usar o seu jumento em casa. Estou aqui. Seaste mesmo! Só pular aqui por cima. Cadê a ruja? Tá ali a sererê. Vamos lá ver o que que ela quer. Oi. Parece que as máquinas de Eggman estão procurando você. O que você fez dessa vez? Nada. O seu objetivo é provavelmente Mephiles. O que é o Eggman? Quem é Mephiles? Eu vou perguntar ele direitamente. Ei, espere um pouco. Eu posso lidar com isso. Você mantém o Mephiles. Hm. Ele finalmente aparece novamente, e então ele vai embora antes de dizer oi. Bem, parece que seu pequeno trip não se mudou. O que é ele? Isso é Rouge. G-U-N-H-Q? Sim. Pegue todos os dados disponíveis sobre um item chamado Sceptre da Escola para mim. O que é que toca? O médico está viaando por ônibus? Escolta. Vamos. preciso ir na est Standard. RADICAL TRAIN Você está acabando de perder seu tempo! Você nunca vai me atingirar! Destruir o patrônio não vai sair. Eu pego perto. Se ele também vai gastar umücktbouro... Se especificar... O trem está parado. O Shadow chega antes. As barreiras estão abaixo. Adeus! Há um golpe de ataque. Por que você tá entendendo? Não. Eu tenho um golpe de ataque. Apenas um golpe de ataque. Não! O que eu estou indo? Eu tenho uma ferramenta. Não! Eu tenho uma ferramenta. Eu tenho uma ferramenta para que eu estou tentando. Tudo bem. Estou movendo. Não! Estou movendo. Isso pode ser melhor. Mas não há mais. A sua escala é rara. Eu só vou para a boca. Explore-se. Explore-se! Explore-se! Não, não. Eu vou dar para a cabeça de tudo. Apenas o seu dinheiro? Eu vou dar para o que eu tenho. Você, não. Eu vou dar para a cabeça de tudo. Ah, não. Eu vou dar para cima. Não, não. É melhor eu ter para o que eu tenho. Apenas o seu dinheiro é muito bom. O que eu tenho? O que eu tenho? É um problema. O que eu tenho? Você nunca vai me atirar! Trabalho! Vamos, não vamos, vamos... Vamos tentar orar! Não, não vamos. Vamos, não vamos. Vamos... Esse subterrâneo tem que ser tão vencido. Não! 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 E ai! Sim. Você está bêbada ainda. É quase isso que é jogar esse negócio, vocês não tem noção, é só jogando mesmo, e para vocês saberem como é horrível flotar esse ouriço doido aqui. Tem gente que tinha comentado lá, né, a jogabilidade do Shadow é pior do que a do Sonic, que teve gente que falou, não, é o contrário, o Shadow é melhor. Eu realmente não acho, eu acho a jogabilidade do Sonic um ponto melhor, porque você... Eu acho que a jogabilidade do Sonic um ponto melhor, porque você... Eu acho que a jogabilidade do Sonic um ponto melhor, porque você... Eu acho que a jogabilidade do Sonic um ponto melhor. Eu acho que o Sonic um ponto, venhaาม com a jogação de uma habilidade que dá para aeria que ela versus ela e seu oCC que azul younger, não, é bloquo, o que deu bonito com a jogação da cor contra claims que ele Meuson, o que ele vai comprar? Você pode encerrar o trânsito aqui, né? Você pode encerrar, precisa ser capaz de ir para o Sonic o Top… Eu acho que assim, vamos tocando mais quando ele começaria a regular, por conta dele. O chefe dessa reovolucidade é parecida. É muito parecida porque é mais rápido do que Shadow, mas eles gastaram um pouco mais de tempo no desenvolvimento da equipe do Sonic. Ele não comece muito. Eu vou atacar o depoimento das primeiras bocas do Dr. Parece que quem está morrendo ainda está morrendo. Pressa o botão de triângulo para entrar. Você pode matar a unidade do Sonic. Você pode encontrar um que está confiando a um do Sonic. Mas para ver se você não tem que encontrar uma janela mais frana. O Sonic assinou a unida. Dos jogos de Mares. É realmente uma janela mais frana. Se você não tiver dificuldade, ele tem que ter dificuldade na área. T абсолютно nenhuma situação para o Sonic e Shadow. De qualquer forma... Outra forma. Segundo trabalho para o cara, a gente pode se tornar como um avião do Sonic. Se na maneira mais somente, vamos nos tornar o avião do Sonic. Se você fazer isso, eu acho que o Sonic é um avião de praticamente maior. Ele vai ser um avião do Sonic, mas ele vai ter um avião de um avião do Sonic. A do Sonic é um avião do Sonic, mas o Sonic é um avião. É do que ele vai ter um avião do Sonic. Vou pegar something else. Desculpe. É hora de derrubar. Desculpe. É hora de derrubar. Desculpe. Não seria mais fácil que a porta tenha sido mais fácil? Então, o que você quer agora? Quem é a Mephelas? E por que você tenta capturar ele? Se você quer saber, você deveria encontrar ele mesmo! Mas aqui é uma canção. Tudo está ligado ao desagüe de Soliana 10 anos atrás. O Projeto Solaris. Sim. Quando você captura Mephiles, você deve trazer ele para mim. Então eu vou te contar a verdade sobre Solaris. Eu sabia! Eu sabia que você voltaria. Você tinha que. Você de novo? Essa vez não haverá mais interrupções. O Iblis Trigger deve morrer. Sonic. Então como foi sua pequena guerra? A lice. É hora de acabar com isso. Quem? Mephiles! Por que você está em meu caminho? Eu sou Shadow. Shadow the Hedgehog. O que você está em meu caminho? O que você está em minha vida? Não se sabe. Se sabe. O que você está em meu caminho? Eu tenho uma revanche. Pegue isso! Pegue isso! Não é uso! Não é uso! O que é isso? Pegue isso! Não é uso! Pegue isso! Não é uso! Pegue isso! Não é uso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Como é isso? Como é isso? Como é isso? Não tem uso! Pegue isso! Não tem uso! Pegue isso! Não tem uso! Isso vai acabar! Pegue isso! Como é isso? Não! Pegue isso! Não tem uso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Não tem uso! O que é isso? Não use! Peguei isso! Não! Não é de uso! Peguei isso! Não é de uso! Não é de uso! Isso vai ser! Não! 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 Peguei isso! Não é de uso! Peguei isso! Não é de uso! Peguei isso! Não é de uso! Isso vai acabar! Peguei isso! Como é isso? Peguei isso! É de uso! Não! É de uso! Peguei isso! Peguei isso! Peguei isso! Não é de uso! 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 Peguei isso! 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 Não pode? Abre isso! Não! Não pode! Abre isso! Abre isso! Não pode! Abre isso! Como é isso? Abre isso! Não! Como é isso? Não! Não! AAAAAAAH! Controle Caos! Você! Não se preocupe! Com a poder de Caos Emeraldas, eu controlo tempo e espaço. Você não pode se liberar. Eu não me derrubo. Tudo depende de mim. Não pode perder. Não quando estou tão perto. Caos... Caos... Control! Você... Induziu Caos Control. Não! Eu não vou deixar ninguém chegar no meu caminho. Eu vou mudar o passado e salvar o mundo! Mephiles não está tentando te ajudar a criar um futuro melhor. Ele está tentando eliminar o passado. O que? O que você está falando? O que você está falando? Para descobrir o que aconteceu... Parece que devemos ver o que aconteceu 10 anos atrás. Peraíba, se você quiser a verdade. Segui-me se você quiser a verdade. Peraíba, se você quiser a verdade. Obrigado.